Momento da espiritualidade, no JCTV a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão, irmãos e irmãs. Hoje, dia 25 de abril, dia de São Marcos, que é discípulo de Pedro, aprendeu o evangelho com Pedro. O centro do evangelho de São Marcos é a confissão de fé em Jesus, filho de Deus. E esse filho de Deus é mostrado no evangelho de Marcos, rejeitado. Jesus é a boa notícia, por quê? Porque é filho de Deus. E o Pai declara solenemente que ama, este é meu filho muito amado. E sobre Jesus, filho de Deus, desce o Espírito Santo, todo evangelho de Marcos. Olha, até os parentes de Jesus chamaram ele de louco. Os fariseus chamaram Jesus de endemoniado. Os sumos sacerdotes chamaram Jesus de blasfemo ou de agitador político. E na paixão de Jesus, nós já sabemos, né? Ele é o ladrão, é o malfeitor, é o agitador. Mas na cruz, o bom ladrão e o centurião romano confessaram uma coisa. E aí está o segredo do evangelho de Marcos. Ele verdadeiramente é o filho de Deus. Este homem crucificado é o filho de Deus. E fique com Deus.